Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A minha convidada de hoje começou a trabalhar aos 14 anos como modelo e desde então teve uma trajetória profissional cada vez mais corrida. Ela morou na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, na China, entre outros países. Se formou em jornalismo, foi atriz de novela, de filmes, de humorísticos, além de apresentadora do Sport TV e do video show. Hoje, a carioca Fiorella Matheis atua também como empreendedora. Ela fundou em 2020 a startup gringa, que foca na moda circular de acessórios de luxo usados. Em 2021, a empresa faturou 18 milhões de reais e teve um crescimento de 330%. Mesmo atraindo o interesse de muitos compradores do mercado, Fiorella continua à frente dos negócios. Vambora conhecer mais da história dela? Apertem os cintos que a Estrada da Fiorella já começou. Fiorella, seja bem-vinda ao Te Carona na Carreira. Obrigada, deu certo, né? Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros, tudo bem? Nossa, gente, corri atrás de Fiorella, viu? Porque eu queria muito gravar. Aliás, estou de gringa hoje. Linda. Essa peça vintage da Christian Dior. Vocês podem adquirir na gringa. É maravilhoso. Não, gente, maravilhoso, assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha calça eu comprei no Kardashian Closet. Que eu não sei se vocês sabem. Você está toda vintage. Eu estou toda second hand. Second hand, não necessariamente vintage. Estou toda second hand. Porque essa eu comprei da Laia lá. E era assim, eu não sei se vocês sabem, é um second hand. Eu sei. Que é tudo das Kardashians. Eu já conheço. E gringa, eu olhei, a gente se apaixonou. O stylist falou, meu Deus, são peças icônicas. A curadoria da gringa é muito boa. Mas calma. Eu brinco que é muito difícil trabalhar na gringa. Ele ter que lidar com esse estoque diariamente. Eu imagino. Com as novidades que chegam. Eu fico desesperada. Eu imagino, meu Deus, eu ia ficar enlouquecida. Mas eu tenho combinado comigo que é o seguinte. Eu não coloco nenhum dinheiro novo. Tá. Então, assim, tudo que eu compro da gringa, eu vendo coisas minhas na própria gringa. E tal. Aí, quando eu libero o crédito, eu vou lá e compro alguma coisa. Porque senão é... É, senão é sem fim. Você paga pra trabalhar. Exatamente. Nossa, eu ia ficar muito viciada. Mas calma. Antes de falar da gringa, vamos voltar à sua história. Eu falei na abertura. Aos 14 anos, você foi ser modelo. Que é uma carreira dos sonhos pra muitas meninas. Principalmente, nos nossos tempos. Hoje, a gente tem muita influenciadora. Mas, na nossa idade, era uma coisa, assim, muito o auge do desejo que as meninas queriam. Acho que era esse desejo de hoje em dia de ser influenciador. Na nossa época, era meio ser modelo. Como que foi, aos 14 anos, começar a trabalhar? Foi uma... Engraçado. Porque não foi uma decisão tão... Não era um sonho meu. Engraçado, assim, você falando isso. Eu até fiquei pensando. Não vem de um sonho de infância. De uma coisa. Ai, quando eu crescer. Eu quero tirar foto. Eu quero ser modelo. Pelo contrário, assim. Eu acho que, talvez por ser o meu destino, eu fiquei brecando isso e segurando isso por muito tempo. Porque, desde muito novinha, eu recebia convite pra tirar foto, pra fazer teste pra televisão, pra não sei o que. Você tá brincando. E eu nem, assim, eu nem ouvia. Minha mãe falava assim, mas, Fiorella, você não quer nem ouvir? E eu falava, eu quero saber disso, eu quero fazer outras coisas, né? Eu era muito nova. Então, a única vez que a minha mãe conseguiu fazer um book meu foram umas fotos com uma amiga dela num parque em Petrópolis, né? Porque eu sou de lá. Então, são umas fotos super descontraídas, enfim, brincando no parque. Isso eu tinha nove anos. E, no mais, assim, eu odiava foto. Eu odiava parar pra tirar foto. Até foto de família, viajando e tal. Eu tava sempre emburrada, chorando e tal, porque eu não queria. E eu acho que eu criei essa resistência, talvez justamente por saber que uma vez que isso começasse, eu não ia parar nunca. Não ia parar. E eu comecei muito cedo. Eu comecei com 14. Mas o start foi do nada, literalmente. Um dia eu olhei pra minha mãe e falei assim, Mãe, sabe aquele fotógrafo amigo seu? Liga pra ele. Vamos marcar de fazer as fotos? Porque ele já tinha me convidado. Então, não foi pela independência financeira. Não foi. Não foi. Assim, graças a Deus, a minha família, a gente vem de uma condição legal, assim. Nunca teve... Não somos milionários, etc. Mas o meu pai sempre trabalhou muito. A minha mãe também. E sempre deu uma condição de vida maravilhosa pra gente. Então, a minha decisão de começar a trabalhar tão nova não foi por questões financeiras pra ajudar a minha família, como a maioria das meninas que eu conheço, que eu conheci na época e que eu conheço a trajetória. Então, pelo contrário, foi uma decisão de uma coisa que eu queria experimentar. Eu acho que talvez tenha sido muito mais ligado... Eu tava fazendo 14 anos e eu queria, talvez, já começar a descobrir o mundo. Queria começar a me descobrir como pessoa nesse mundo. Onde é que eu ia me encaixar? O que eu ia fazer? Queria viajar. Queria... Enfim, queria me descobrir como mulher e, enfim, como cidadã. E eu acho que a oportunidade de começar a trabalhar, sendo um trabalho que tem muita viagem, né? Que é muito dinâmico. Muito. Assim, você foi morar no Japão, na China. Por exemplo, do dia que eu falei, mãe, vamos tirar foto. Desse dia, seis meses depois, eu tava morando em São Paulo. Três meses depois, eu tava em Tóquio. Então, assim, nove meses... Olha como é rápido. Sua vida mudou completamente. A vida mudou completamente. Saiu de Petrópolis, nove meses depois eu tava no Japão. A Carol Trentini veio aqui no podcast e ela falou que qualquer desafio que ela tinha, a mãe dela falava, volta pra casa. Sim. Como que era a sua mãe? Ela te incentivava? Minha mãe tava sempre comigo. Ah, ela tava sempre? Ela mudou de vida pra me acompanhar no início da minha carreira. Com o incentivo do meu pai, meus pais casados. Ficaram casados de 32 anos, se separaram, enfim, recentemente. E, nessa época, eles eram casados. Eu sou a filha mais nova. E eles sempre me incentivaram e combinaram entre si. Beleza, ela quer fazer isso? Né? Precisa sair de casa. Tem que estar num lugar longe. Num meio que a gente sabe que é complicado, né? Tem muitas histórias e muita realidade dessas histórias. E as meninas ainda não estão com a personalidade formada em influência. Hoje em dia, eu juro por Deus, eu olho pra trás e fico pensando, se o meu filho vira pra mim com 14 anos e fala, mãe, eu vou sair de casa que eu vou começar a trabalhar e vou morar na Conchinchina. Aí eu falo, ah, você tá louco, né? Isso que eu ia te perguntar. E eu fiz isso, entendeu? Você fiz. Mas eu também acho que eram outros tempos. Outros tempos, eu também acho. É engraçado. Hoje em dia, eu falo, gente, que loucura. Óbvio que não. Vai ficar quietinho aqui. Vai estudando. Com 18 anos, você resolve o que você quiser fazer. Nem ficar com a mamãe. É assim, tipo, é muito... Hoje o mundo é tão... Não sei se a gente fica sabendo mais das notícias e mais das coisas que acontecem ou se o mundo já era tão perigoso assim. Quando eu comecei, eu acho que já era. Só que a gente não tinha acesso a tanta informação, né? Mas enfim, são coisas que... São épocas que vão mudando a mentalidade de todo mundo e as decisões vão ficando um pouco diferentes, sabe? Mas, dito isso tudo, pra dizer que minha mãe, então, mudou de vida e passou a me acompanhar na minha carreira até mais ou menos os 17, 18 anos, que foi quando eu me mudo pro Rio de novo pra começar a fazer televisão. Mas você sabia que existe um mito? Na verdade, é uma teoria do Adam Grant, que ele é um psicólogo organizacional de Stanford, de que o filho mais novo é sempre o mais bem-sucedido. É. Porque ele meio que nasce criado, entendeu? Então, vai que vai! E, no seu caso... E aprende muito com os mais velhos, né? Aprende muito com os mais velhos. Dentro de casa, com certeza. Então, a Chelsea Handler, que é uma humorista, ela é a filha mais nova, ela também falou disso num livro. E eu fico com essa sensação, é muito curioso, porque hoje a gente olha e fala assim, mas o mais novo é o mais sensível, é o mais vulnerável. Não. Ele tem uma faculdade dentro de casa, né, gente? Vendo os irmãos aprendendo, acertando, errando. Meus pais falam isso, que eu não dei muito trabalho, que eu nasci, assim, ela nasceu pronta. Mas era isso, eu tava dentro de casa observando os erros e os acertos dos meus irmãos e entendendo o caminho que eu tinha que seguir, né? Claro. Eu acho que ajuda muito, assim. Aos 18 anos, você foi pra TV e começou a faculdade de jornalismo. Como que foi? Na verdade, eu não comecei a faculdade de jornalismo com 18 anos. Tá. Eu comecei com 21. Ah, foi bem depois. Foi depois, é. Justamente por isso. Eu acho que, como eu tava te contando, as minhas escolhas profissionais, elas... Eu meio que não escolhi. As oportunidades iam aparecendo. E eu ia encarando, eu enfrentava de frente. Eu adoro desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobro muito também quando eu me proponho a fazer alguma coisa. Eu tento ser a melhor... Não a melhor comparativa, me comparando com outras pessoas, mas a minha melhor versão naquilo. Então, eu me entrego muito as coisas. Eu estudo, eu me toco cara, eu vou e eu tento entregar a melhor coisa pra pessoa. Então, é... Muitas vezes na minha carreira, as oportunidades chegaram muito antes de eu estar pronta. Você não tem a síndrome da impostora, então? Não tenho, nunca tive. Eu topava o desafio... Nossa, que delícia. Sabendo que eu ia ter que trabalhar dez vezes mais do que uma pessoa que eu estivesse pronta. Mas eu me preparava praquilo, fazendo... Sabe, trocando o pneu com o carro andando? Muito do início da minha carreira foi assim. E eu fui aprendendo e fui fazendo. Daí, a faculdade de jornalismo vem com 21 anos, quando eu comecei a apresentar o video show. Na época, 2021, o video show tinha transformado em ao vivo. Eu fiquei por dois anos fazendo lá o ao vivo. De segunda a sexta. E era praticamente... Todo o atrás do programa era um programa jornalístico. Porque ele era ao vivo, duas horas da tarde. Então, notícias, coisas aconteciam. E eu tinha que estar sempre preparada pra mudar um roteiro, mudar alguma coisa, dar uma notícia. Eu lembro que logo no início, Michael Jackson morreu no meio do programa. Sabe, a gente teve que parar tudo e dar essa notícia. Então, logo no início, quando apareceu a oportunidade de apresentar o video show, eu falei, vou fazer uma faculdade de jornalismo. Porque eu acho que vai me preparar bem pra isso. E eu acho que de todas as faculdades, eu adoro me comunicar. Eu acho que, no final, eu sou uma comunicadora. E o jornalismo me ajuda, na época, me ajudou muito a me preparar pra isso. Então, hoje, você não teria feito outra faculdade? Não teria feito. Teria feito jornalismo mesmo. Jornalismo mesmo? Eu pensei que com a Gringa, talvez você tivesse escolhido outra coisa. Bom, se a gente quisesse entrar em parte de finanças, etc. Deveria ter feito uma administração da vida, ou marketing, etc. Mas eu acho que o meu papel na Gringa também é muito de comunicar sobre a moda circular. Levantar essa bandeira e carregar ela. Que daí eu acabo usando todo o meu histórico de atriz e influenciadora, né? Usando esse acesso às pessoas que eu conquistei ao longo da minha carreira pra comunicar isso. Junto com a construção de uma empresa que é onde as pessoas vão praticar essa moda, né? Essa moda circular. Então, acho que é um combo de várias coisas. Eu acho que o jornalismo foi muito bom pra mim, assim, na minha vida. Nunca exerci a profissão, mas eu acho que me ajudou a escrever. Mais ou menos, né? Desculpa, você exercia como apresentadora. Exato, como apresentadora, sim. Mas eu ainda nem tinha me formado, né? Na época que eu tava apresentando o video show. Me formei dois anos depois que eu saí do programa. Mas eu acho que me ajuda, enfim, toda a parte de texto, de organizar as ideias da minha cabeça pra comunicar pro público, pra comunicar pra minha empresa. Enfim, eu acho que me ajuda muito. Nossa, que curioso. E falando da gringa. Em 2020, nove dias antes da pandemia. Aqui, ó. Ali naquele prédio redondo. Dá pra ver daqui. Você tá brincando. Morisco. Você abre o seu negócio de moda circular. Second hand. Como foi abrir um negócio no momento em que o mundo tava em pane? É aquela história que eu acabei de te falar e o pessoal ouviu, né? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu não olho mais pra trás. Então, assim, eu passei o ano todo de 2019 estudando sobre o mercado, me preparando e trazendo pra perto as pessoas que eu ia precisar. Então, o negócio tava pronto pra começar, né? E aí, nove dias depois, veio uma pandemia. Eu já tinha começado. Entendi. Eu já tinha começado há um ano. Tudo bem, o escritório oficialmente tinha começado há nove dias. Mas eu já tinha pessoas trabalhando comigo. Eu já tinha tirado pessoas de seus empregos e feito uma proposta e vendido um sonho. e elas tinham topado vir trabalhar comigo. Então, pra mim, o negócio já existia. Independente do tempo que ele tinha, ele já existia. Só publicamente que ele tinha nove dias. Publicamente, ele tinha nove dias, né? Pros meus novos funcionários, eles tinham nove dias, né? Mas pra mim, pra história do negócio, pros meus conselheiros que estão comigo até hoje na gringa, o negócio já tinha um ano. A gente não tinha CNPJ, não tinha nada. Mas eu já tava trabalhando naquilo há um ano. Eu já tava... É aquilo. Eu já tinha me proposto a fazer aquilo. Então, eu ia... Enfim, eu fui com muito desafio, lógico. Imagina, né? Todo mundo sabe. O mundo parou, tudo parou. Ficou muito difícil a gente conseguir... Teve que se acostumar com o trabalho em casa. Uma equipe que não tava... De três pessoas, que não tava nem ainda azeitada entre si. A gente tinha zero intimidade. Ninguém ainda sabia de jeito como é que ia ser seu papel. ali dentro. E como boa startup, todo mundo fazia de tudo. Claro. Né? E aí, tinha dificuldade de toda parte burocrática. A gente ia tirar um CNPJ, abrir uma conta de banco. Tudo isso demorava, assim, um mês. Aí saía, sabe? E eu dei muita sorte, assim, porque quando a coisa começou a ficar estranha, a gente tinha zero hábito de coisas remotas. Sim. Zero. Tipo, assinatura digital de... Certificado. Certificado de cartório. Ninguém tinha isso. Né? É verdade. Porque a gente ia ao cartório. É verdade. A gente ia ao cartório. Então, assim... Nossa, em velhos tempos. É, parece que foi... Parece que foi um mundo atrás. Total. E aí, me deu um start, assim, que eu falei assim, cara, eu vou tirar esse negócio. E na época, ainda tinha que ir lá pessoalmente, tá? Porque hoje em dia, você faz tudo online. Online, é. Eu fui lá e tirei. Se eu não tivesse tirado isso, eu só ia ter conseguido tirar um CNPJ, abrir uma conta de banco, sei lá, quatro meses depois. Nossa. A minha sorte é que, assim, um pouquinho antes que eu vi aquela confusão toda e tal, eu falei, ah, se eu estiver aqui pra São Paulo, o pessoal tá no Rio trabalhando, eu tenho que assinar um negócio. Eu falei, vou tirar isso. Vai tirar. Mas existiu um movimento, eu lembro no começo da pandemia, de crítica a quem falava sobre moda. Você lembra disso? Eu não sei se aqui no Rio chegou. Em São Paulo, fizeram uma matéria na Virgínia que era, assim, criticando. Nossa, num momento tão sensível às pessoas falando de consumo. O seu negócio sofreu isso? Você sofreu? Como que foi a recepção das pessoas? Então, a gente começou, né, a trabalhar em março e o site foi pro ar em junho. Ah, tá. Então, a gente pegou já, todo mundo já acostumado à pandemia há dois, três meses, já vivendo aquilo. Então, acho que já foi no momento, também não era tão, não tava tão a flor da pele nesse sentido, tipo, poxa, as pessoas continuam vendendo coisas nas redes sociais, influenciando, e o mundo tá acabando lá fora. Sim. Né, todo mundo já tava acostumado a essa vida dentro de casa. e, mas me pegou. Eu, Fiorella, pessoa física, né? E eu cheguei a me questionar e levei isso pra uma reunião de conselho da gringa, que era, a gente tava, era maio, a gente tava pra abrir, já tava tudo mais ou menos esquematizado pra gente começar. E aí, eu falei, gente, eu tô incomodada em, nessa situação, nesse momento, a gente tá falando de bolsas de luxo, de itens de luxo caríssimas, é, num momento onde, cara, tem, o mundo tá, né, tá destruído, tem muita gente desempregada, tem muita gente passando fome. Eu não tô confortável em levantar essa bandeira agora, por mais que seja a moda circular, que é um movimento muito importante e necessário. É, e aí foi muito legal, porque a Luísa Nolasco, que é uma das minhas conselheiras, falou assim, por que a gente não começa com leilão beneficente? Muito legal. Aí, na hora, eu falei, cara, é isso, vamos fazer. Aí eu falei, vou chamar meus amigos famosos pra doarem peças, a gente tira todos os produtos do site, não tem nada pra vender e tudo que tiver ali, a gente vai começar doando. Então, eu consegui levantar 35 peças de amigos meus famosos, bolsa, carteira, etc. A gente fez um leilão 100% beneficente em prol do Instituto FII aqui no Rio, que tava super no combate ao Covid, ajudando as famílias, etc. E a gente, em quatro dias, conseguiu levantar quase 100 mil reais. Você tá brincando. 96 mil uns quebrados. Foi muito legal. Nossa, eu fiquei arrepiada. Todo propósito, toda coisa ali pra mim encaixou, sabe? Porque eu acho que conseguia começar o meu negócio num momento tão sensível da humanidade, de tudo, que tava todo mundo tão sensibilizado e poder começar ajudando, acho que foi muito importante. e isso carimbou o DNA da gringa de um jeito diferente também, né? Porque a gente se associaria a causas de moda circular, de sustentabilidade, etc. Mas a gente acabou abrindo uma vertente que são os leilões beneficentes que a gente faz até hoje. Inclusive, ontem, a gente abriu um no site em prol do Instituto Caramelo, que é da causa animal, que faz um trabalho lindo de resgate e tal. E isso é uma coisa que vem caminhando com a gente desde então e a gente faz em paralelo ao negócio. Que legal. Eu não sabia. É, aí foi assim. Aí, logo em seguida desses quatro dias, daí a gente abriu o site, terminou o leilão, doamos o dinheiro, aí a gente abriu o site e começou a vender. Então, eu brinco que antes da gente ganhar dinheiro, a gente doou. Foi muito legal. E aí, depois, ao longo do ano todo, enquanto ainda tinha lockdown e o Covid tão exposto daquele jeito, a gente fazia o leilão uma vez por semana com peças doadas por pessoas que tivessem afim de fazer a sua parte ali. Muito legal. Você falou do conselho. Sim. Como que a gente escolhe uma pessoa para ocupar o conselho da nossa empresa? Como que foi essa escolha? Boa pergunta. Eu acho que tem que ser pessoas, no meu caso, eu busquei, sou eu e mais três pessoas. São duas mulheres, dois homens. Eu achei que era importante dividir nesse equilíbrio para o meu negócio. E eu busquei pessoas que pudessem me ajudar aonde eu falto. Tá. Principalmente. Né? E que entre eles fossem complementares também. Perfeito. É essencial. Eu acho que é assim que você tem que escolher as pessoas para estar com você no seu trabalho como um conselho ou sócio que está no dia a dia. Acho muito importante serem pessoas complementares. Não escolher pela amizade porque o bicho pega, galera. Jura? Ah, lógico. A gente tem que... A gente discorda. Eu imagino. Né? Então, assim, a gente... É muito importante ter qualquer afinidade e... Mas não precisam ser amigos. Sim. Você não precisa ser melhor amiga do seu conselheiro. Você não precisa frequentar o final de semana com o seu conselheiro. Você até pode. Claro. Mas não é uma obrigatoriedade. O mais importante é essa pessoa acreditar em você como empreendedor. Acreditar muito em você. No seu potencial, na sua sinergia com o seu próprio negócio e a sua capacidade de tocar ele. Né? E ser complementar a você ou porque já empreendeu com alguma coisa parecida com o que você está fazendo ou porque entende de uma área que é importante para o seu negócio ou porque vai te conectar com pessoas com networking que vai te ajudar no seu negócio. Seja investidores, sejam outros conselheiros, seja... Enfim, qualquer coisa que você precise porque no final das contas eu acho que empreender é você... O dia a dia ali é muito você com a sua equipe. Esse pessoal não faz parte do dia a dia da minha empresa, não sabe dos mínimos detalhes que eu estou vivendo e problemas. Mas nas decisões maiores que dão a direção do barco eles estão comigo. De quanto em quanto tempo um conselho se reúne? O nosso é uma vez por mês. Nossa, é frequente. Uma vez por mês online e de vez em quando a gente faz presencial. Por acaso, essa semana a gente teve um longo presencial de, sei lá, três, quatro horas porque era, de fato, um conselho de início de ano onde a gente tomou muitas decisões importantes. E uma pergunta. O conselheiro ou a conselheira eles são sócios ou não necessariamente? São sócios. Você dá à sociedade, ele não é remunerado. Então, você dá uma parte da sua empresa em troca daquele serviço dele. É um trabalho. então, ele está ali a serviço da sua empresa e ele está ganhando por isso. Se um dia essa porcentagem dá certo, né? Exato. Você falou que você não sabia nem montar um plano de negócios quando você começou a brincar. Então, quem te ajudou? Como que foi? O meu conselho. Você está brincando? Sim. Eles já estavam lá desde que você teve a ideia? Desde que eu tive a ideia, não, mas desde que eu tive a ideia e decidi executar. Eu comecei... Um foi me trazendo o outro, né? E aí, especialmente o BP, uma das minhas conselheiras que eu falei é a Luísa, ela já tinha empreendido com um negócio parecido com a gringa. Então, ela já tinha um know-how... Tinham anos antes, então, né? Ela já tinha experiência naquilo e ela é do mercado financeiro, etc. Ela sentou comigo e a gente fez um BP. Que bacana! E depois, como que foi? Eu não tinha nem Excel no meu computador. Você está brincando? Não tinha, gente. Por que eu ia ter Excel no meu computador? Nossa! Pra vocês verem que dá pra gente aprender tudo. Tudo é possível, gente. Dá pra gente aprender tudo. É muito importante, caroneiros, isso. Porque, às vezes, a gente se breca, se boicota e fala não, mas eu não sei nem mexer no Excel. Tudo bem. Eu também não. E continuam sabendo, tá, gente? Mas eu me cerquei de gente que sabe o que eu tive que aprender a ler um BP. Aham. Né? E interpretar ele e entender. Então, é orçamento, gente. No final, é orçamento de casa. Independente se é um Excel, se é uma... Se é escrito, né? No final, é saber administrar e o peso e a medida. Como que foi apresentar o seu negócio antes de ter um MVP, um produto testado pra investidores? Porque você apresentou quando era apenas uma ideia. Então, mas daí... Aí é que tá. Eu apresentei. o meu conselho virou o início... Eles viraram investidores anjos do meu negócio, que são as primeiras pessoas que colocam dinheiro. Então, eu levantei com eles um dinheiro suficiente pra eu tirar o meu negócio do papel. Ah, entendi. Sem grandes quantias. Ainda não era uma rodada de investimento oficial. Ah, eu achei que tinha sido rodada. Não, não. Fiz uma coisa, enfim, pequena suficiente que eu precisava para tirar do papel, fazer as primeiras contratações e rezar pro BP que a gente tinha planejado dar certo. Dar certo. Acabou que ele... O que a gente planejou foi muito aquém do que a gente realizou. A gente fez muito mais do que estava ali no papel, o que foi muito bom. E a gente viveu com esse dinheiro por, cara, sei lá, dois anos, porque de fato o negócio tracionou. Em um ano, você cresceu 330% e faturou 18 milhões de reais. O que você acha que fez a gringa dar tão certo? Esses números são de 2021, né? 2021. Primeiro ano. Primeiro ano, é. Exatamente. Por isso que eu falei em um ano. Em um ano. Nosso primeiro ano. É, esses são os números lá antigos, gente. Então, eu estou falando de muito sucesso do dia zero até um ano. 365 dias. Cinco dias, exatamente. Nosso primeiro ano. Ai, difícil. Não tem receita de bolo, né? Não. Não tem, né? Porque senão todo mundo... Sim. Era fácil. E é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu acho que... Acho que é a soma de vários fatores que fazem uma coisa dar certo. E isso não quer dizer que vai dar certo para sempre. Deu certo naquele ano. Aquela receita. Então, a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Entendendo, né? Para onde é que o mercado está indo. Para onde é que o consumo está indo. Para onde o comportamento está indo. E se readequando conforme a maré vem e vai. Mas eu acho que ter usado a minha influência para levantar a bandeira da moda circular no Brasil, onde ainda não tinha ninguém com a cara desse movimento, acho que ajudou. Eu acho que o momento de mundo, né? A gente estava vivendo um Covid onde todo mundo estava entendendo que o mundo é totalmente interligado e a indústria da moda é a segunda mais poluente do planeta. Ela só perde o petróleo. E o descarte de roupa, né? A poluição que isso tudo causa no planeta impacta a nossa vida, né? Então, era um assunto que estava... Que saiu de lá de baixo do tapete e veio aqui para cima. Todo mundo passou a perguntar, se questionar e querer entender um pouco sobre isso e fazer diferente. Então, isso também me ajudou. As pessoas estavam dentro de casa dispostas a olhar aquilo tudo. Todo mundo aqui, gente. A gente olhou para o armário e falou assim, gente, para que eu tenho tanta coisa? É verdade. Para que eu tenho tudo isso? Não preciso. Então, de fazer a limpa no armário. Então, preciso de falar. São várias coisas. No ano seguinte, não tinha mais pandemia. As pessoas não estavam mais dentro de casa. Esse ano, as pessoas vão voltar a viajar, de acordo com uma pesquisa que saiu da Business of Fashion. voltar a viajar no nível de 2019. Então, eu tenho novos concorrentes. Sim. Então, assim, por isso que eu falo. A coisa é cíclica e a gente tem que estar sempre ligado. Mas lá em 2021, eu acho que esses fatores contribuíram muito para o negócio dar certo. E o online também, outra coisa, né? O online, o crescimento do online durante a pandemia foi... Exponencial. Exponencial, né? E agora já está normalizando. Então, a gente tem que ir aprendendo a navegar. Perguntando, perfil de compradora da gringa. 25 a 35 anos, são mulheres... Me corrija se eu estiver errada. Certíssima. São mulheres que são advogadas, que trabalham no corporativo, que buscam através da gringa um status. Sim. Um posicionamento, um pertencimento. Sim. São aspiracionais. Aspiracionais. Como que você fala com esse público? Como que você mantém ela fiel? Eu acho que justamente assim, valorizando especialmente a escolha dela em consumir o mercado de segunda mão, em consumir um item usado. Então, eu brinco muito. O que é o recheio dessa gringa que você compra? Porque uma bolsa da Chanel usada, da gringa, ela pode ser igual à do meu concorrente. Ela pode ser igual à da loja. O que faz ela querer comprar comigo? Obviamente, além do preço, as formas de pagamento e etc. Tirando tudo isso, digamos que eu esteja de igual para igual com os meus concorrentes. O que faz ela escolher da gringa? É a confiança no negócio. É ela se identificar com a marca que eu estou construindo. Então, isso é uma coisa que eu invisto muito na empresa, na construção de marca, na construção dessa comunidade e pertencimento e valorizar a escolha dela. Então, eu brinco. Quais são os valores que vêm embutido quando você abre uma bolsa da gringa? O que tem ali dentro, junto com as suas escolhas, além de ela ser uma Chanel maravilhosa? Então, tem sustentabilidade? Tem questões sociais que a empresa se conecta? Tem uma moda inteligente fora da caixinha? Única no sentido das pessoas olharem para a bolsa dela e falar e elogiar. Nossa, que bolsa linda! E ela fala, cara, eu comprei na gringa. Ela é única, não tem estoque. Você não vai conseguir comprar igual. Mas, de repente, você vai achar umas outras muito legais. Então, toda essa exclusividade na escolha e encarregar aquele item. Escolher carregar esse item e não comprar uma bolsa de algum outro lugar. De algum outro lugar. Mas vocês têm, por exemplo, grupo de WhatsApp com as melhores clientes? Assim, nesse sentido, temos. Nossa, temos muita coisa. A gente tem lista VIP. A gente tem lista de espera. A gente tem grupo de WhatsApp, que é Newin, que qualquer um pode se inscrever. Enfim, a gente tem um grupo que é Friends and Family. Então, são para as nossas melhores clientes, que ali a gente posta o preview do que ainda nem subiu no site e já dá um gostinho do que vem por aí. O broadcast do Instagram na DM, onde a gente também posta conteúdos exclusivos. Eu acho que trabalhar com exclusividade no segmento do seu público, em todas as vertentes que a gente pode ter de comunidade, é a newsletter, é o WhatsApp, é o próprio site, é o perfil dela como vendedora dentro do site, é um presente que ela pode receber em casa, um seeding. A gente tem milhões de estratégias para impactar e estar perto, enfim, trazendo a recorrência dessa cliente. As pessoas falam que o unboxing da gringa é um acontecimento. Por quê? Me explica. O que vocês pensaram? Foi pensado para ser um momento especial, porque eu queria valorizar a escolha dessa cliente, dela estar optando por comprar um item usado. que, infelizmente, já melhorou muito desde que a gente começou, mas antes vinha carregado de muito preconceito. Ai, deve ter cheiro ruim, ai, deve ter cheiro desguardado, ai, mas de quem que foi a energia dessa pessoa, ai, não sei o que, tem um monte de ai. Ai, 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 ai. Então, a gente quis fazer uma experiência wow para a pessoa nem lembrar dessas coisas do passado. Sabe? Então, ela abre e é o momento que ela está se presenteando. Muitas vezes, é o primeiro contato dela com uma peça de luxo. É verdade. Muitas vezes, é o primeiro contato com uma marca de luxo. Ela vem pela gringa, compra a primeira gringa dela. Legal. E para depois, né, ficar cada vez mais bem sucedida, etc. E aí, comprar no mercado primário se ela quiser. Mas daí, é uma escolha. É uma escolha, claro. Sabe? Não é mais uma necessidade. É uma escolha. Eu escolho comprar no mercado de segunda mão, mesmo podendo comprar na loja. Sim, eu também. Então... É muito curioso isso, porque eu acho que, por exemplo, que nem eu tinha falado do Kardashian Closet, tem aquela questão foi das Kardashians. E isso acaba deixando muito sedutor para quem é fã do programa, tá, gente? Para de me xoxar. Para de me xoxar, tá? Mas é muito curioso isso, porque, por exemplo, quando o stylist veio com essa peça da gringa e falou é um vintage Dior, eu me senti tão elegante. Eu me senti tão chique. E o vintage, você só encontra no second hand. Só. Então, é muito importante isso. A peça também, ela carrega um significado dela, né? É, e dessa coisa do achado, né? O achado. Só tem esse, só tem esse em você, não tem mais. E muito provavelmente, esse item já foi copiado, e pode ser copiado novamente pelas marcas, de acordo com a moda, porque a moda vai e vem. Mas esse daí é o original. Exato. É o que deu, né, a cara de todos os próximos que vêm por aí. Eu acho isso muito legal da moda. Eu também acho. E da moda circular que a gente consegue achar esses tesouros, né? São peças únicas, exclusivas. E ao mesmo tempo, tem o lado do second hand que não é o vintage, que eu acho muito legal e que é o que eu tento incentivar muito e educar a nossa comunidade, né? Que são as peças novas que você vai usar numa viagem, num casamento, numa ocasião específica. E você não precisa ter ela no seu armário para sempre. Né? Você quer usar um vestido uma vez para um casamento. Uma vez, você tem uma clutch que você vai usar muito específico com aquele vestido para aquela ocasião nunca mais você vai usar. Talvez você queira comprar uma bolsa de praia para fazer uma viagem nesse verão X. Depois você não vai usar. Né? Então você ter as aquisições que são momentâneas porque você faz isso circular o tempo inteiro. Né? Então você compra e você vende. Você compra e você usa, você vende. Você não precisa comprar e guardar. Ficar com aquilo 15 anos no armário sem usar. É fazer essa roda girar e esse dinheiro ser reinserido e você usar ele para comprar coisas que façam sentido para o momento atual que você está vivendo. Então é um closet mais inteligente, mais dinâmico. Mais dinâmico. Vamos falar do perfil das sellers. Vamos. Que são as mulheres que vendem, sim, coisas para gringa. Tem muitas caroneiras, fica a dica. Tem muita mulher que compra bolsas de luxo como investimento para depois revender e ganhar dinheiro. Ou seja, isso é um negócio. Então você pode ter a sua carreira, você pode estar no mercado, ser CLT e ao mesmo tempo ter um negócio paralelo e ganhar muito bem com isso, né? Sim. Então assim, é uma narrativa diferente, você conversa diferente. Me conta desse público, das sellers. Então as nossas sellers majoritariamente ainda são mulheres um pouco mais velhas do que as buyers, né? As buyers são de 25 a 35, as sellers são de 35 a 55, né? Mas a meiuca ali dos 40 e pouco é o grosso da história. São mulheres que já super viajadas, já tem família, já está com a vida estabilizada, digamos assim, né? E já experimentou de tudo, já teve as boas, já realizou sonhos de consumo no quesito moda, digamos assim. Então ela tem coisa para vender, ela tem coisa que ela não liga mais tanto, ela tem coisa que ela não está mais usando e que ela está disposta a desapegar. E aí a nossa estratégia de aquisição dessa cliente é muito no serviço de concierge, no serviço de... Essa mulher está acostumada a ser muito bem tratada nos lugares que ela frequenta, né? Ela é uma consumidora de luxo. Nossa, faz sentido. Então a gente tem que tratar ela a essa altura. Então o serviço de concierge faz tudo por ela. Ela pensou em vender, a gente já vendeu. Busca em casa, faz a precificação, negocia com ela, tira dúvidas, cuida de tudo, manda foto quando... Enfim, a gente faz o que ela quiser. A qualquer hora, literalmente, é um concierge. Você não tinha pensado nisso. Tem que ser muito de luxo o atendimento. E tem que ser muito ágil e dinâmico. O mercado de segunda mão e o mercado de moda especialmente para quem quer comprar, é muito de impulso. A pessoa, eu quero comprar, ela compra. Às vezes, ela pensa muito, ela desiste. De uma forma geral, tem muita compra de impulso. E na hora de vender, é a mesma coisa. Ela fala, eu quero vender. Mas deve dar trabalho, mas aí eu vou ter que botar no correio, mas aí eu vou ter que... O que eu tenho que fazer? Nem sei. Vou deixar isso aqui, depois eu vejo. Aí ela desiste. Então é, pensou em vender, a gente já vendeu. É muito rápido. Então tem que ser um serviço muito ágil. E tirando todos os problemas da frente dela. Você tem consérgio em que cidade? Buscando em casa, a gente tem Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba e BH. Nossa! É, em todas essas capitais. Estou chocada! E os demais, a gente manda um código de postagem, ou marca com uma transportadora para retirar na casa dela e ela mandar para a gente por nossa conta. Então o serviço é sempre sem custo para o cliente. Nossa! Eu não tinha ideia, mas agora eu não tinha ideia que eram tantas cidades. Então assim... Graças a Deus, a gente compra e vende do Brasil, compram da gente e a gente vende para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. A gente chipa para o Brasil inteiro. E o nome é muito bom. O nome é ótimo. O nome é muito bom. Gente, é muito bom. Foi eu uma dessas noites sem dormir pensando no meu negócio lá em 2019 e tal. Falei, gente, mas como é que vai chamar isso? Aí eu... Gringa. Porque eu chamo as marcas gringas de gringa, né? Então é tipo, ah, uma bolsa gringa, um gringo, um sapato gringo. O nome é muito bom. Quando eu vejo que vocês conseguiram o .com.br, porque tudo isso você tem que pensar. Tem que. O arroba, o arroba começou com o shop gringa, shop.gringa. E aí depois a gente conquistou e conseguiu o arroba gringa, porque o arroba gringa era uma cachorrinha que tinham dois posts e ela não postava há quatro anos. Você tá brincando. Juro. E aí eu tive que esperar, mandei mensagem pro Instagram, mandei o nosso logo, mandei aquela coisa toda que tem que fazer que é burocrático, né? Não tem nada de tipo, ah, conheço alguém no Instagram. Não é assim, precisa tomar uma conta de alguém, você tem que provar, enfim. E aí, é... E aí me responderam, beleza, você tá no direito, mas essa conta precisa estar X dias inativa. E inativa não é a pessoa voer que entra, mas não posta e não... Inativa é tipo, não entra. E aí eu rezava todo santo dia pra tal da gringa cachorrinha não entrar nunca com a dona dela. E aí não entrou e a gente não podia entrar. O arroba, eu acho que eu consegui uns dois anos depois só. Nossa. Então vocês vejam, mesmo que você não tenha o seu arroba ideal, porque é algo que a gente pensa quando vai montar um negócio. Eu não sei pelo... Você, mas pelo menos eu vou no arroba antes de ir no INPI. Hoje em dia, né? Modernidade. Hoje em dia, sim, é modernidade. Eu fui no arroba, não tinha, mas eu falei, ah, também não vou deixar de fazer, não vou mudar de nome por causa disso. Aí eu fui pensando, loja gringa, gringa circular, gringa, milhões de gringas, 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 e aí eu achei que o shopping gringa ia ficar... Ficava sutil. Você se tornou mãe recentemente. Você teve licença à maternidade? Não, né? Tive 15 dias. Eu imaginei. Você ficou 15 dias só, mas você ficou trabalhando o resto remoto. Remota, e sou remota até hoje. Tá. Mas remota online o tempo inteiro, né? Com o meu time em call, no horário comercial, e até muito depois, porque a gente é empreendedor. E startup. Estou sempre em startup, exato. Então, sei lá, de 10 às 6, eu estou sempre em call praticamente o dia inteiro. e aí vou presencial para coisas... Hoje em dia, eu estou numa parte muito mais estratégica da empresa do que operacional. Eu já estive lá no front de embalar. Gente, de junho a outubro, eu embalei absolutamente todas as vendas da gringa. Você está brincando. Sim, foi uma pandemia dentro de casa, o estoque era dentro da minha casa, tudo era dentro de casa. E eu não tinha funcionário, era lockdown. Então, eu tinha que fazer tudo. E foi muito bom para mim, porque assim, foi perrengue para caramba. Tinha dias, estava 3 da tarde, eu não tinha nem tomado café da manhã. Porque eu já acordava tendo que imprimir coisa do correio, tendo que pegar a bolsa, embalar e não sei o que, e fazer todas as outras coisas, atender cliente, aquela loucura. Mas foi muito bom, porque eu, os primeiros, sei lá, primeiro um ano da gringa, eu passei por todas as áreas da empresa. Então, eu senti na pele a dor de cada área. E tudo bem, num momento que eu não tinha nem ajuda e tal, era uma dor muito pior, mas assim, a essência de cada área, a dificuldade de cada área, foi muito bom. Quando você conversa com um funcionário, você sabe exatamente. o que ele está fazendo, as dificuldades e as coisas boas, os processos que ele tem que fazer. E você que bolou o unboxing surpreendente? Foi, foi. Na sua casa, então? A gente mandou fazer toda a papelaria, né? Então, junto com a minha designer, junto com a Tati, na época era designer, hoje em dia ela é head de marketing, teve uma carreira estratosférica dentro da gringa, minha sócia também, e ganhou a sociedade, com desempenho. A gente junto, desenvolveu a nossa, junto com o time de branding, que na época eu tinha contratado para fazer, a gente desenvolveu o branding da empresa. E o que você acha que mudou na sua vida ser mãe, na sua vida profissional? Na minha vida profissional, eu acho que eu estou mais... Eu tenho menos tempo, né? Sim. Então, não tenho muito tempo para perder. Eu acho que eu estou mais objetiva e sabendo o que é prioridade, priorizar o que é prioridade. Eu acho que prioridade é no singular, não são prioridades. Se não, tudo vira prioridade. Ainda mais empreendendo. Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Então, o que é prioridade? Vou nisso. Entreguei isso. Posso olhar para outra coisa. Eu até brinco, assim, antes de ser mãe, eu falo, gente, o que eu fazia com tanto tempo livre? Com tanto tempo livre. Que loucura. Eu falo, gente, que loucura. Eu não fazia nada, acho direito. É, porque assim, o que eu fazia com tanto tempo livre? Hoje em dia, eu não tenho tempo de respirar. Assim, eu não tenho tempo de passear no Instagram. Eu entro no Instagram para trabalhar. termino, eu fecho. Eu não consigo ver nada mais no feed. Eu não consigo ficar lá. Tipo, acabou isso. Mas eu acho que a maternidade me deixou mais... Acho que traz uma maturidade para a gente em todas as esferas da vida. Isso vai impactando nas nossas... Maneira como a gente reage às coisas. Na maneira como a gente toma uma decisão. Na maneira como a gente pensa no futuro. Acho que ela impacta em tudo. Então, acho que profissionalmente me deixou mais ponta firme em algumas opiniões. Ponta firme no sentido bom. Não de ficar a cabeça dura, não. Mas assim, de tipo... Galera, a gente tem que fazer isso e é isso que a gente vai fazer. Acabou. Acabou. E vamos fazer. Perfeito. Sabe? Assim, sendo um pouco mais prática em algumas coisas no dia a dia da empresa. Porque não tem tempo. Eu entendo. Porque você já está ali para solucionar outro problema porque você quer... Vamos embora. Não, e assim... Tem muita coisa. A cabeça às vezes queima de tanta... De tanta responsabilidade. Assim, de tanta... Eu sinto muito na pele isso. A responsabilidade de ter tomado a decisão de empreender e hoje ter uma empresa com um monte de funcionário, com um monte de família, com investidores, com pessoas que acreditaram. Eu devo a todas essas pessoas. Esse negócio tem que dar certo. Sabe? Então, assim... Eu carrego esse peso. Você tem vontade de vender? Ser adquirida por um grupo? Eu tenho vontade que a gringa alcance os objetivos dela. Tá. E seja perene ao tempo. Como que eu vou fazer isso? Uhum. Não sei. Tem milhões de caminhos. É ter um parceiro estratégico, é ter um investidor forte, da própria empresa se manter e ir crescendo em cima do que produz. Tem vários caminhos. O que eu não quero é que essa empresa perca o seu valor no tempo. Eu quero que ela cresça no tempo. Que ela cresça. A logística é de vocês? Sim, tudo é nosso. Tudo de vocês? Tudo é nosso. Sim, porque a gente garante a autenticidade dos itens, né? Então, a gente tem um processo de curadoria e autenticidade muito severo. Então, todos os itens chegam pra gente, passam pela gente e ficam com a gente até ser vendido. Nossa. Então, vocês têm um acervo? A gente tem um CD gigante. Gigante? Onde fica o CD? Fica aqui no Rio? A gente tem aqui no Rio e tem em São Paulo. Caramba. Mas eu acho que o seu mundo são mil metros quadrados. E o que é sucesso pra você? Engraçado. Acho que o tempo vai passando e a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de responder isso. Porque hoje em dia, pra mim, envolve muito mais a minha vida pessoal. Eu acho que há 10 anos eu ia responder fazer sei lá o que no trabalho. Alguma coisa de trabalho. E eu acho que hoje em dia sucesso pra mim é saber conciliar e conseguir administrar uma carreira bem sucedida junto com a minha família. Junto com o tempo que eu tenho pra minha família. Junto com a minha dedicação pra minha família. Então, a minha família é a minha prioridade. E hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Eu acho que um tempo da minha vida eu não falava isso por medo de acharem que eu não queria trabalhar. Porque a gente vive isso. Claro. Infelizmente. Especialmente nós mulheres. E aí você fala a família é a minha prioridade e você não fala ela não quer trabalhar. Ela é dona de casa. Eu sou dona de casa nada, gente. Pelo amor de Deus. Trabalho desde os 14. Então, assim, mas hoje eu falo com a boca cheia com total tranquilidade sentada na minha cadeira de CEO da minha empresa. A minha família é a minha prioridade. Maravilhoso. Então, assim, dentro disso como é que eu faço as minhas escolhas profissionais querendo ser bem-sucedida. Então, acho que o sucesso está nisso. Rolou um medo de você ser boa apresentadora, ser boa atriz, mas não ser boa empreendedora? Você teve esse sentimento de será que eu dou conta? Não, sabia? Que bom. Não, porque, cara, os aquarianos estão aqui comemorando. Aquário tem uma coisa muito doida que a gente não tem muito medo do desconhecido. Eu não tenho medo do desconhecido. Eu encaro, eu falei isso no início do programa. Falou. Se eu tenho que fazer, se eu me proponho a fazer, eu vou fazer e é isso, e vamos embora. E vai sair bem feito. Maravilhoso. Sabe? Posso errar, posso, cara, me quebrar inteira, mas no final eu vou entregar o que tem que ser entregue. Entendeu? E nada, e eu não tenho esse medo, assim, de tipo, ai, mas e se eu fizer errado? Ai, mas e o que vão achar? Não tô nem aí o que vão achar. Eu vou fazer, gente. Tem que fazer, eu vou fazer. Sabe? Sei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro, mas esse erro, às vezes, ele é melhor do que um MBA. Você dá graças a Deus por ele ter acontecido. Tem algum erro profissional que você possa compartilhar com a gente que hoje você é grata por ele ter acontecido? Cara, a verdade, eu acho que é tudo que não deu certo na minha vida, que é muito mais do que o que deu certo, porque, né, a gente erra muito mais do que acerta em todas as esferas da vida e eu acho que todos os não, a minha carreira como atriz, como celebridade, vamos colocar nesse rótulo, é uma carreira que tem muito altos e baixos, é uma carreira que tem muito não, né, as pessoas, ah, já vem lá no sucesso, eu acho que tudo dá certo, que tudo é assim, etc, até chegar lá, tem muito altos e baixos, tem muito não, o que é muito parecido com a carreira de empreendedor? E de modelo também, E de modelo, exato, então assim, em coisas totalmente diferentes, em papéis totalmente diferentes, a minha vida inteira, eu tive que aprender a errar e momentos bons e momentos ruins, muito trabalho, pouco trabalho, muito dinheiro, pouco dinheiro, muita oportunidade, pouca oportunidade, telefone tocando pra caramba, ninguém me ligando, minha vida inteira, eu tive que aprender a lidar com essas situações, com essa oscilação, né, e agora empreendendo é a mesma coisa, mês muito bom, mês muito ruim, mas vendeu, não vendeu, é a mesma coisa, então saber lidar com isso, então acho que os erros, pra responder a sua pergunta, assim, eu não consigo lembrar de um erro específico, uma causa muito, que tenha causado um efeito muito imediato, assim, pra te trazer de exemplo, mas, não sei, todos os não que eu recebi, todas as coisas que não deram certo, tudo isso me fez ter que tomar um outro caminho, e que me trouxe até aqui, sabe, todos os caminhos que não dão certo, te levam até onde você está hoje, todos, é verdade, todos, então assim, tem que, tem que saber, é, rebolar, né, é, olhar pro, e outra coisa, eu olho, eu não tenho medo de mudança, eu não tenho medo de ter que mudar de caminho, eu simplesmente, assim, se eu tenho que mudar de caminho, então é pra cá, que a gente vai, esse caminho não existe mais, eu não olho mais pra trás, eu não olho mais pra lá, é esse caminho que eu vou, e vamos embora, e vamos com tudo, e vamos, sabe, tipo, eu vou, pra mim aquilo ali nem existe mais, já virou passado, você se adapta muito bem, me adapto bem, assim, adaptabilidade, isso é importante, isso é importante, eu acho que, é algo que o empreendedor de sucesso tem que ter, tem que ter, porque assim, é, eu acho que você não pode abrir mão, do que, do que são os pilares, e a base do seu negócio, isso é o que vai te guiar, nesses caminhos, eu vou pra lá, vou pra cá, a tomar a decisão, isso, isso, isso é, é rígido, digamos assim, não é maleável, e isso vai te dar a resposta, para os seus maiores problemas, como resolver eles, como resolver, né, então, você tem os seus pilares, os valores, e o propósito da sua empresa, né, por que que aquele dia, eu resolvi empreender, tal, tal, é por isso, pum, então, o resto, é aqui, ó, se não tiver, isso quebra. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, ou um documentário? Bom, a parte de livro, tá um pouco difícil, no momento da minha vida, imagina, no ponto da agenda, chega a noite, eu quero dormir mesmo, e final de semana, eu quero curtir o bebê, é, mas eu acho que, ah, tem um livro, que todo mundo que quer empreender, deveria ler, que eu acabei de lembrar, inclusive, que é o livro do Netflix, é, que chama, isso não vai dar certo, é o primeiro, tem, acho que tem uns três, é o primeiro, né, dessa, de vários momentos da história da Netflix, isso é, isso não vai funcionar, acho que em inglês é, that will never work, nossa, nunca li, é, é maravilhoso, é o início da história do Netflix, onde os fundadores, o CEO da época, etc, batia na porta de investidor, e os caras falavam, isso não vai funcionar, e foi o livro que eu li, quando eu tava começando, é, curiosamente, que eu escolhi ler, na semana que eu tava começando, a gringa, e curiosamente, é uma frase que eu escuto muito, de investidor, de homem, de pessoas, você tá brincando, sim, isso não vai funcionar, tem, tem, então, é, e ao mesmo tempo, eu pego, não que, né, eu tenha a ambição, de que a gringa, seja do tamanho de um Netflix da vida, mas assim, a gringa vai funcionar, a gringa já funciona, e aquela galera lá, também achou que o Netflix, não ia funcionar, o livro é maravilhoso, todo mundo tem que ler, hoje, inclusive, todo mundo que entra pra trabalhar na gringa, é o livro, a gente dá em PDF pra todo mundo ler, ele é muito inspirador, a história, eles dão soluções pra coisas que, assim, eles inventam milhões de possibilidades, de resolver os problemas, é, e fazem o negócio funcionar, assim, na época era fita, era CD, eu acho, ou fita, que eles deixavam no correio das pessoas, assim, é muito lá atrás, muito legal, e de repente, amei essa dica, tem que ler, vou ler, a gente chega ao fim da nossa carona, ai, eu queria tanto te entrevistar, você viu que eu insisti, né, que bom, mas eu tava no momento, desde que a gente falou, eu tava, acho que tinha acabado, a primeira vez eu tinha acabado de ter bebê, e aí depois correria, foi correria, e finalmente a gente conseguiu, mas muito obrigada, eu acho que assim, a sua visão de mundo, traz muito valor, pra questão de você saber o seu valor, o seu papel, o seu lugar no mundo, de você não ter medo, de ter qualidades, de ser capaz, eu acho que você me passa muito isso, eu vou conseguir entregar, eu vou conseguir fazer, então eu acho que, entre tantas histórias que a gente escuta, de mulheres não se permitindo, ter habilidades, você se permite, e acreditar em si mesmo, então eu acho que você traz muito esse lugar pra gente, inspirador de, tudo bem a gente acreditar na gente, e a gente consegue entregar, então eu acho que é uma mensagem muito poderosa, e eu fico grata, muito obrigada, obrigada a você, pelo espaço, pelas palavras lindas, porque acho que no final desse conto é isso, a gente poder, usar essa, enfim, essa voz, esse alcance, a gente tá aqui no podcast, falando pra, né, milhares de pessoas, e poder levar esse sentimento, de que, você que tá aí ouvindo, é capaz, você mulher que tá aí ouvindo, é capaz sim, faz a minha jornada, e as minhas escolhas, como, mulher e, empreendedora, a minha escolha de ter empreendido, valer ainda mais a pena, sabe, mesmo os perrengues, você fala assim, cara, tem alguém vendo, e se inspirando nisso, e se sentindo capaz também, eu acho que isso faz, quase que a cereja do bolo, sabe, sim, muito legal, obrigada, obrigada, de carona na carreira, tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas, e a identidade visual do João Maganin, todas as dicas que a gente abordou aqui, estão no descritivo da plataforma, que você nos escuta, bora lá no Instagram, fala mais sobre o episódio de hoje, a gente volta na próxima semana, com mais um de carona na carreira, um beijo grande, beijo caroneiros, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto